Fala turma boa do canal, trazendo aqui gente a Yara Che, vocalista da Desejo de Menina, que teve uma linda atitude. Ela estava em um hotel quando de repente escutou alguém cantando músicas da Desejo de Menina. Yara Che desceu do hotel, a gente foi até um barzinho, onde uma cantora que é fã da Desejo de Menina estava se apresentando. Galera, que emocionante, hein? Ela foi lá, cumprimentou, deu uma palhinha, vale a pena conferir o vídeo. E mais antes, se você não for inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha, que é o de olho nos stories com vídeo novo todo dia. Simbora pro vídeo. Fui. O céu está tentando de me ver Sofrer por você E cada dia que vai ser igual Parece ontem Não encontra forma de me enxercer Porque eu juro você Ai você é inevitável Eu te agradeço Um prazer, ó